Música Sua missão, se você aceitar, é passar pelas portas de segurança da Blume, entrar, depois encontrar e apagar seu perfil pessoal no CTOS Sei lá do que tão me acusando, é mentira, olha eu tô cheio de pagar o papo Mais motivo pra fazer a limpa, a gente vai ficar de olho Acompanha a gente Salve, salve, gurizada Mano, hoje eu vim trazer aí pra vocês o Watch Dogs Tours, velho Um jogo muito massa que eu joguei há um bom tempo atrás, não lembro mais assim da gameplay, tá? Faz bastante tempo que eu não jogo ele, beleza? Então resolvi, como vai sair o 3 aí, resolvi fazer a gameplay toda de novo aí pra vocês, mano Tô vindo simbora Bora pra gameplay, monstros Dorme aí, parceiro Mano, esse jogo é muito massa, velho, a jogabilidade dele é muito boa, gurizada Quem não teve oportunidade, eu sei que é um jogo mais antigo e tal, vocês vão querer novos Mas é aquele tipo de jogo que compensa você ter ele, velho Mas que ele seja mais antigo, a jogabilidade, o jogo em si ainda é muito bom, velho Eu vi ele por aqui, vamos lá, eu tenho família, por favor Ah, o cara tem família, você viu? É, foda, né? Tá vindo pra cima, porra A história é muito massa, tá? Eu joguei um 1 também, eu gostei muito do 1, só que o 2 ele supera, né? Quem conhece sabe disso, velho Supere que o 3 supere o 2, mano, porque aí o bagulho vai tá louco, hein, gurizada É um jogo de hackear, velho Vamos lá, simbora Quem gosta de mapa de mundo aberto e gigante, esse é uma dessas opções, tá? O mapa é muito grande, velho Muito grande mesmo Tá perdendo seu tempo Ele não entrou Te peguei Então é ele Aquilo é uma arma? Isso é problema? É pros problemas que você me tem aqui, né? Cronometra Tô curiosa Já era Tá dentro Já? Tô bom, pai Sem sinônimos Me dá uma resposta de verdade Eu não ligo muito pra aliens Ou videogames Não é qualquer alien É o alien Meu Deus do céu Quem é ele? É o... Retro Que hackeou o rom do main awareness Aquele retro? Sim Nós já te contamos isso Nunca presta atenção Caraca Deve ter um cartão de acesso com esses caras aqui Deixa eu ver pra onde que tá indo Não tá mostrando pra onde ela tá indo Hum Ai Mãe 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 E aí, qual é dele? Ele cresceu em Oakland, mas nasceu em... É o seguinte, ele tem rondado o IRC do DedSec e tem credibilidade. Achei que seria uma boa fazer um teste. E escolheu o mais difícil, né? Ninguém nunca conseguiu apagar o perfil do CTOS. Quero ver se ele é esperto, teimoso ou os dois. Ninguém me viu? Caraca, velho. Não sei como os caras me vi, velho. Pelo menos o cara é bom de briga, mano. Faz tempo que eu não jogo, mano. Tá horrível pra me jogar isso no stealth, velho. Mas ele já nas pega-mei de novo. Ele já fez isso antes. O CTOS marcou ele como o principal suspeito num roubo hi-tec. Ele cumpriu pena? Serviço comunitário. Sem prova suficiente. Só a palavra dos algoritmos preditivos do CTOS. Mais uma vez no sistema? Sempre no sistema. Vou ficar aqui no meio. Puta merda. Ele mandou ver. Não vamos ter muito tempo até o backup começar a rodar. O primeiro. Algo! Se... A evening. O primeiro. Abra a ponta. Se... É gurizada, a bagulha é louco A bagulha é tenso Podem tirar o chapéu, o cara surpreendeu Ele está no sistema Ninguém chegou tão longe É como encontrar o nível secreto da vaca A bagulha é tenso O que é que se está? Que se não vai foder tudo. Fácil Por que meu nível de ameaça tá alto? Que palhaçada Por que meu nível de ameaça tá alto? 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 Vamos lá. Caraca, moleque! Será que eu venho, não foi? Caraca, eu tô mais perdido que segue em tiroteio, mano. Caraca, moleque! Não achamos um fogo! Cadê meus reforços? Ah! O pulo é muito alto. Certo, cara. Pará. Caraca, moleque! Caraca, moleque! É o meu sinal! Aí, caralho. Pare aí mesmo! Ah, moleque! Com algumas centenas de linhas de código, hackers conseguiram invadir os servidores e comprometer todo o sistema. Muitos acharam que o ataque seria o fim das cidades inteligentes. Estavam enganados. Com operações bem no centro do Silicon Valley, o CTOS 2.0 foi implementado nos Estados Unidos e deu início à internet das coisas. 6,4 milhões de dispositivos funcionavam como pontos de coleta, mapeando e gravando nosso dia a dia, dando vida a um sistema mais seguro e mais invasivo. Mas quem estava por trás disso? O grande irmão não trabalha mais sozinho. Milhares de irmãos menores monitoram e registram seus passos, compilando seu perfil digital completo, pronto para comprar, vender ou roubar num piscar de olhos. Brinquedos estudam nossos filhos, repassando seus hábitos para os fabricantes. Utensílios, painéis e sistemas de segurança transmitem sua vida privada para as empresas. O controle do seu carro e celular podem ser tomados remotamente por qualquer um através da voz. Você pode se achar imune e ignorar os riscos, mas a sua sombra digital já foi comprometida. As empresas de segurança usam algoritmos para monitorar seus hábitos e limitar ou bloquear a cobertura. Planos de saúde prevêem se vale a pena tratar o seu câncer. Notícias e resultados de busca são manipulados para influenciar seu voto, maquinando revoltas sociais em larga escala. Hoje, seus dados valem mais que a sua vida. Essa é a nova realidade. Controle é uma ilusão, sumir não é mais uma opção. Com tantas ameaças à liberdade pessoal, muitos deram um passo à frente. Informantes, ativistas e hackers entraram na batalha, colocando a instituição em xeque. Será que eles são a ameaça ou a última linha de defesa em nome da liberdade? Ou a última linha de defesa em nome da liberdade? Caraca, moleque. Então? Estou dentro. Bem-vindo ao DedSec. Cic. Eu sou a Sithara. O fofo aqui é o Josh. O hotsauce. Aí, tu é o hotsauce? Cara, adorei tu hackear a fraternidade. Sérieão. Valeu. O esquisitão é o Rant As necessidades de muitos E o Casanova aqui é o O'Rachel Fala aí, mano E aí, cara Bele equipe, hein Demoraram muito pra ver atrás de mim, porra Tu viu as merda da Bluma? O CTOS não tá só regulando infraestrutura O tanto de informação pessoal O que essa coisa tem conseguido colher é impressionante É, é o grande irmão E o pequeno irmão Tudo junto numa parada só Ele vigia tudo o que você faz, Edicagüeta Valeu, Josh Então qual é o rolo? Marretas e fogo Não, marretas pegando fogo Foi mal Tanto dado junto Significa que podem rejeitar seu formulário Antes de você clicar em enviar Parabéns Você foi pré-rejeitado Pro nosso cartão de crédito Na sua casa, o seguro E essa não é nem a pior das hipóteses Todos esses dados na mão do governo Vão te prender por qualquer merda Sem ter feito nada Eu passei por isso E agora eu sei a porra do motivo Quer saber? Que se foda Que se foda, cara A gente é hacker Somos os mais inteligentes Mais ousados Por mim, a gente acaba com essa farsa Mostra pra todo mundo O que a Blum tá armando Mostra que tão usando dados pessoais pra... Usando dados pessoais pra roubar a liberdade Porra Instalei um backdoor A gente só tem que entrar E pronto Peraí Como é que é? Ele instalou um backdoor A gente só tem que entrar Bingo Aí, cara Você tem horas? É, cara Tá bom, eu pego Tá meio tarde pra uma corrida noturna, né? Qual é? Você tá fugindo da polícia? É, talvez eu seja Aí, você... Você me lembra alguém Boa festa, cara Pinga essa, filha da puta Se foder, Blum Eu vou lá me divertir pra caralho Vamos embora pra gameplay Muita historinha já, né? Grisada Como vocês podem estar vendo aí, mano A gameplay dele, a história é muito boa A história É muito boa Ela realmente te prende, tá ligado? Faz querer ir prosseguindo É aqueles jogos de mundo aberto Que a história é tão ruim Que você... PÁ! No meio da história Você parou de fazer a história E tá fazendo coisas secundárias, tá ligado? Fica só andando Ou zoando pela cidade, mano E quem é esse nome? É o seu novo número Cadê meu telefone? No mar, onde você jogou ele, não foi? Não lembro Eu tava bebaça Enfim, encontra a gente no Hackerspace Onde? Olha suas fotos e descobre Tá, tá ligado Levanta logo Anda, porra De quem é essa casa? Puta que pariu O cara não sabia nem a gente foi parar, não Então a minha nariz parece nada, né? Droga Nada discreta, né? Estilo Mardi Gras Arruma alguma coisa pra vestida E eu te falo sua próxima parada Ah, e seu telefone vai ter que estar pronto pra operar Então a... Apagando o mico no meu primeiro dia Olha, eu acho que ele tá passando mal Tem alguma coisa errada Que droga, hein? Que maluco passando mal, hein? Caraca, tem um princípio bem ali na frente Mas, nós é nóis Vambora O Tiranossauro sempre ganha Vamos lá Vamos ver o mapa Grudizada Frank falando Eu quero mandar essa música Pro... Pro meu ex-chefe Pro P-Storm Acho que ele tá morto agora Ele era tão... Tão... Ele era um otário Mas, enfim Ele ensinou a essência De se concluir uma tarefa E ser um bom funcionário Vamos instalar todos os aplicativos aqui Hoje em dia Nada tá dando certo pra mim Hoje em dia Tô numa situação Complicada Mas ele me ensinou Muito Tá, vamos ver o outro aqui Galeria Tem um toque de roupa Como ela falou Não gostar de camiseta Endaçada Cafeteria Vamos lá Grudizada A jogabilidade dele No veículo De visibilidade Ela é muito melhor Do que o Watch Dogs 1 Tá Quem jogou 1 E jogou 2 Ela é muito melhor Melhoraram bem Na física Que do... Dos veículos A jogada É muito melhor A jogada É muito melhor E A jogada Cala a boca, maluco! Sim, mas essas jaquitinhas aqui... Puta que parada... O sapato deu curto... Ai, só pra falar que estamos todos descalços... Beleza, Citar, e você? Tá onde? Mandando a localização e o código da porta. Ele tá logo de outro monstro aqui, ó. Não, não deixa agora não... Vamos pra lá... Que nem um carro, né, mano? Isso aí é um carro legal, um carro legal. Caraca, qual a música? É um carro legal. É um carro legal. É um carro legal, né? Eu tenho que aprender a trocar de música no modo mais fácil. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu lembro de trocar a câmera. Ah, a gente pode dirigir também em primeira pessoa, gurizada. Ele, assim como o GTL, é meio embaçado, velho. Porque ele pega só essa parte aqui, ó. Tá vendo? Fica meio difícil, velho, voltar, mas... É muito bom. Tem que acostumar... Eu prefiro em terceira pessoa, gurizada. Não tem jeito. Não sei que o carro aqui era rápido, não é nada mal lento esse carro, mano. Mano, como vocês podem estar vendo aí, o mapa é gigantesco, velho. É muito grande mesmo, velho. É muito grande mesmo, velho. Mano, esse jogo é muito bom, velho. Caraca, velho. Mano, esse jogo é muito bom, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Quase, hein. Fina. E bora pra me chão, gurizada Mano, eu vou fazer a gameplay do jogo completo Pra vocês, o análise dele, beleza Então eu vou por partes, parte 1, parte 2, parte 3 Essa vai ser a parte 1, beleza Pra vocês Eu vou até o QG E vou finalizar essa gameplay Pra gameplay não ficar tão pesada, tão longa Eu vou fazer bastante missão secundária Nas missões onde eu consigo liberar os veículos mais rápidos E mais da hora, vai Veículo com nitro, essas coisas, beleza Não é tão fácil trocar o de rádio assim Tá galera, eu tenho que segurar o touchpad no controle ps4 E pôr o L3 pro lado, velho Então você tem que meio que tirar a mão ali, ó Do R, onde você tá pilotando o carro, né Pra onde você tá movimentando Deixa o carrinho estacionado aqui Ah, a gente pega bastante drone, tá Nesse jogo também, velho Tá em cima, por que que eu tô fazendo, louco Aí gurizada, vamos finalizar por aqui Eu vou só ver essa missão e a gente finaliza, beleza Muito louco, grafite Um dedo Massa hein, esconderijo os caras, é massa hein Oi Ah, finalmente Então o Josh e eu conversamos E fuder com a Bloom já é um projeto bem antigo Certo, vocês precisam de duas coisas pra acabar com a Bloom Atrair pessoas pra se unir à causa Pra se diferenciar dos troços E de muitos robôs pra dar conta dos dados que o CTOS tá processando Valeu Josh Passamos a noite modificando nosso aplicativo Pros seguidores poderem baixar E usamos o poder de processamento deles pra causa Isso tá acontecendo, tá acontecendo mesmo? É cara, tá sim, é melhor começar a se mexer Boa Manda máscara nesse maluco muito louco Pra arrancar a cabeça dos romanos É, bora focar nos poderosos E expor e ridicularizar eles Pra que as pessoas baixem o nosso aplicativo Beleza Não esquenta, bora começar com algo legal Salve, salve do estado do plano, o que acontece só, cara Tá vendo a dúvida depois do mergulho noturno Chega aí, tu tem que dar uma olhada nisso Pois é, eu vou encerrar a gameplay por aqui Amanhã eu lanço mais uma É, aquele forte abraço Não esqueça de se inscrever